Música 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 Garota! O que você está fazendo no meu quarto? Sabe o que, mamãe? Espera aí, está acontecendo alguma coisa aqui? Eu não acredito De novo essa menina chata aqui? Ela sabe muito bem que eu não gosto dessa menina no meu quarto Sai pra lá, menina Mas o meu pai disse Não me importa, garota Eu não quero ouvir nada do inútil do seu pai, menina O que o meu pai disse? Quem manda dessa casa sou eu Então você tem que me obedecer Até claro, quando ele não estiver aqui Agora vai, sai do meu quarto Não, eu não vou sair daqui Como é que é? Você está surda o que, garota? Sai daqui, vai! Vai, está esperando o quê? Nossa, que menina chata, viu? Insolente E tem mais uma coisa, hein, garota? E eu espero que você não conte isso pra ninguém Está ouvindo? Tá bom, tá bom Pai, Gabriel, não sei mais o que eu faço com essa piora da minha vida a mais Calma, meu amor, vem aqui Eu sei como é que eu faço pra ela Desse estressar com você Ai, Gabriel, se não fosse por você Eu nem sei o que seria de mim Isso é bem melhor, mil vezes melhor do que aquele traço do meu marido Olha, pra falar a verdade Às vezes eu tenho até pena dele Não, dó Claro que não Afinal, eu só estou com ele Pra pegar tudo que ele tem Tudo de bem, sabe? Meu amor, amor Eu te amo Ele também nem fica aqui em casa mesmo Na verdade, meu amor Nem sabe aproveitar a mulher que ele tem Sabe, meu amor Nós mulheres Temos vontades e desejos De serem cumpridos E ele não faz Nem a metade do que você consegue fazer E é por isso que eu estou aqui, meu amor Pra fazer todas as suas metades Agora vai, meu amor Deixe esse pé rapado pra lá E vamos aproveitar o nosso momento Vamos? Vamos Aparecendo, tá aí? Vamos, vai Tchau, tchau Ai, meu amor Tava muito bom, viu? Ai, meu amor Eu fiz com tanto carinho com você Eu vou bater no meu Ô Ai, não vai Tá fora daqui Tá fora daqui Abre aqui Você veio aqui me esconder E agora? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Comigo também, minha filha Eu ia morrer com você, minha filha Eu ia ser Tá sem papai e o senhor? Tá tudo bem comigo também, minha filha O papai tava morrendo de saudade de você Papai, tava morrendo de saudade de você Papai, tava morrendo de saudade do senhor Mas aí, minha filha Você se comportou bem? Sim, papai Na verdade não, né, Adriele Mas como assim, meu amor? É que eu já não tô aguentando mais Essas malcriações, Adriele Hum, mas como assim, Eduarda? Sabe, meu amor Ela só se comporta quando você tá em casa Porque quando você não tá Ela é muito malcriada Tá me dando muito trabalho Eu não tô aguentando mais Minha filha É sério isso? Não, papai Não é isso, não É, minha filha Eu não tô te entendendo O nosso combinado não era você Tratar Eduarda bem Quando eu estivesse fora Olha só Você tem que fazer tudo Que ela estiver te pedindo, tá bom? Sim, papai Mas o que acontece? Mais que nada Minha filha Agora sobe pro seu quarto Você vai ficar de castigo Qual a sua malcriação Não, papai Não tem mais conversa Sobe, minha filha Ai, meu amor Que saudade que eu tava de você Por aqui as coisas Não andam nada fácil Eu não sinto muito Eu vou conversar com ela Pra tentar resolver Mas que cheiro bom O que você fez aí Pra nós comer, hein? Ai, amor É... Ai, amor É... Ai Nossa, amor Eu tava com muita fome, viu? Meu amor Eu preparei pra você, é claro, né? Ah, nossa, meu amor Eu esqueci minha mala Eu tenho que guardar ela Não, meu amor Não se preocupa Come primeiro Eu pego pra você Não, amor Não precisa Eu vou lá guardar Não, meu amor Olha, calma Senta aí e come Você deve estar cansado Que isso, amor Rapidinho eu guardo Não, meu amor Eu tô com um documento muito importante que eu não posso nem arriscar de perder É só isso, mas obrigado, viu? É, amor É, amor Agora senta pra você comer Claro, claro Eu vou comer sim Só deixa eu tampar essa porta aqui, amor É que esse documento é muito, muito importante É, amor, agora vamos lá Eu tenho Esse é muito pra você É, amor Que pena Fica aqui em casa com vocês Ah, meu amor Muito obrigada Vai ser muito bom pra mim e pra Adriele Mas aí, me conta Como é que você tá? Tá tudo bem, hein? Tá sim, amor Tudo certinho Só que eu sinto muito a sua falta Não, meu amor Eu também sinto muito a sua falta Mas será que eu posso subir pra deitar um pouco? Tô tão cansado Claro, meu amor Vai lá A cama tá prontinha Eu vou comer Muito obrigado Eu vou comer 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 Vai pra sempre fazer um barulho Nossa, Eduardo Finalmente, né? Eu achei que eu ia ficar preso aqui pra sempre Gabriel, vai Vai embora agora O Fred tá aqui Pode te ver Não, não Eu não quero ir embora Eu quero ficar com você Gabriel, eu tô te implorando Vai embora agora Antes que ele acorda E desça aqui Por favor Tá bom Mas eu vou comer pra te ver Aonde você pensa que vai? Garota Sai daqui agora Você não manda em mim? Você quer que triste? Chame meu pai? Não faça eu ir aí em cima Porque senão as coisas vão ficar feias pra você Sobre pro seu quarto agora Eu não vou sair daqui Eu vou falar tudo pro meu pai Que você faz com ele Gabriel, você tá achando mesmo que seu pai vai acreditar em você? Ele me ama Ele não vai acreditar em você nunca Garota Seu amor é de mentira Você tá torrando a minha paciência Sobe pro seu quarto agora Porque senão as coisas vão ficar feias Eu não vou Eu já disse Garota, não me irrita Sobe pro seu quarto agora Eu não vou Ai, que garota chata Deixa eu pular aqui Você não encosta o dedo em mim Garota, sobe agora Eu tô mandando Não, você não manda em mim A única pessoa que manda em mim é meu pai Seu pai não acredita em nada que você fala Então se você não quiser ficar de castigo Sobe pro seu quarto agora Eu já disse pra você Eu não vou subir Quer saber? Eu vou resolver com ela Paraba Você não encosta um dedo na minha filha Cadê a gente, meu amor? Meu filho, só luta pro seu quarto Pra pagar as organizações Eu tô por trás, tá? Se você quer mexer com alguém Você mesmo come de verdade Meu amor, calma A gente pode conversar Conversar, Eduardo A gente não tem mais nada pra conversar Eu já sei de tudo Minha filha me ligou E eu já sei tudo que você tava fazendo Olha, é tudo mentira Eu te prometo É porque ela tá muito teimosa esses dias Eu já te falei Ela tá inventando coisas E tá colocando coisas na sua cabeça Eduardo, eu já resolvi tudo Você e ele vão embora dessa casa Mas vocês não vão pra rua não Vocês vão pra um lugar muito, muito especial E vocês vão aprender a nunca mais mexer com uma criança Sim, meu amor, calma É tudo mentira É... ele Eu nem sei o que é ele Eduardo, mas como assim? Eu tô precisando de ganhar Não vai adiantar Pode entrar São esses dois aqui, senhor? Eles mesmo Pode te levar Bora Não, não, não Não, não Não, eu tô na frente Eu tô na frente Você precisa aprender Nunca mais mexer com a minha filha Não, não Não, não Não, não Papai, o que que é isso? Não, minha filha Não foi nada não, viu? Prometo que eu vou deixar você mais com qualquer pessoa Tá bom, papai Ainda bom que você percebeu antes Sim, meu filho Agora vem cá Vem dar um abraço, vem?